E aí pessoal, tudo bem? Tia Drika na área trazendo mais um vídeo pra vocês e pela primeira vez estou trazendo Ark Survival Evolved pro canal galera, então depois de muito tempo que eu estou jogando esse jogo agora decidi trazer, enfim, primeiramente estou aqui num servidor brasileiro, que no momento não me recordo o IP, mas vou deixar na descrição e me parece ser bem interessante, tem pouca gente, então é bem tranquilinho pra eu poder gravar e tal, mas se der algum problema com relação aos Griffers que sempre tem, a gente pensa numa outra alternativa, ou então começa a fazer griffing também, porque sabe como é né, o pessoal é tudo ruê né, A gente tem que se adequar, enfim galera, seguinte, eu não gravei criando personagem porque vocês sabem que não tem assim muita novidade, o personagem é super simples ou você escolhe homem ou mulher e tem alguns ajustes que você faz lá, eu deixei no padrão porque não tenho o que mexer, a única coisa que eu fiz foi colocar o cabelo branco, tá? Porque eu curto bastante, os meus personagens tem um cabelo branco assim, um cabelo bem louco, se tivesse colorido eu colocava colorido, mas enfim, não tem uma cor diferente, então eu deixei branco mesmo, coloquei um olho verde esquisito aqui também, tá? Só isso que eu fiz demais, até porque o personagem é o de menos, não é o que importa nesse jogo, o que importa nesse jogo são aquelas criaturas maravilhosas que estão lá no fundo, são os dinossauros galera, isso sim é o que importa, esse jogo é maravilhoso, eu super recomendo vocês comprarem, tá? Apesar de ter os problemas de otimização, o jogo está em desenvolvimento ainda, deve ser lançado no início do ano que vem e não é todo mundo que está conseguindo jogar, infelizmente, até pessoas que tem boas placas de vídeo, bons computadores estão tendo problemas, tá? Eu vou mostrar pra vocês agora aqui, a minha configuração, vamos lá nas opções, eu só consigo jogar em HD, 1280x720 em modo janela galera, porque nenhum jogo aqui não dá pra jogar em full screen, tá? Porque o meu monitor é grande, é full HD e os jogos ficam super lagados e eu tenho que diminuir sempre, ou eu jogo em 1600x900 ou eu jogo em 280x720 e como esse jogo tem esse problema de otimização, eu só consigo jogar nessa tela menor, mas tá tranquilo, é exatamente o que eu preciso, enfim, tá? Eu customizei aqui as configurações, tá? Então eu coloquei assim, World Tile Buffers, tá? No Low, View Distance Low, Anti-Aliasing eu deixei no High, que é pra não ficar aquele serrilhado na textura, Post Processing deixei no Médio, mas pode ser que precise colocar no Low, Eu não sei pra que que serve isso aqui, mas eu deixei assim no Médio mesmo, General Shadows deixei no Low, que são as sombras, Terrain Shadows também sombras deixei no Low, Texturas eu deixei no Médio, tá? O resto eu não mexi, talvez, eu acho que eu tirei o Motion Blur, que o Motion Blur é um saco, eu não gosto, me deixa tonta, e no mais é isso galera, não tem muito o que fazer aqui, tá? Então, bora jogar alguma coisa aqui pra mostrar pra vocês, e a gente vai começar a nossa aventura aqui nesse servidor BR Bom, já estava aqui sem fazer nada, só dei uma corridinha pra cá e pra lá, já fui pro nível a mais aqui, né? Vamos acessar aqui o nosso inventário Ah, nível 1, vamos ver aqui os Ingram Points, eu não aprendi nada, estou começando hoje, esse char aqui está começando hoje, mas eu já tenho outros chars criados aí, né? Outros sobreviventes Tem um sobrevivente que é nível 21, eu acredito, tá? Em outro servidor, e me digam aí, se vocês quiserem que eu mostre pra vocês os meus outros jogos também Eu posso gravar aí, em outros, né? Outros gameplays aí, em outros servidores aí que eu tenho, tá? Bom, o que a gente tem que fazer em primeiro lugar é aprender a fazer a nossa Campfire aqui Primeiramente, vamos aumentar aqui um pouco a nossa vida, pra gente poder liberar aqui os nossos Points Ingram Points Vamos aprender a fazer a Campfire A Stone Hatchet Que é a nossa machadinha E sobrou somente dois pontos, que não dá pra nada Nada, nada, nada Ok Já andei colhendo duas frutinhas aqui, né? Porque sabe como é, a gente vai ficar com fome daqui a pouco Craftables Temos a nossa Stone Hatchet apenas Precisamos de um flint, uma madeira e dez stats Ok Básico Deixa eu ver se não tem nenhum bicho por aqui Ok Temos um airdrop bem ali Eu acho que eu vou tentar pegar Não sei Vamos ver Olha que lindo esse reciclo aqui de corais Menina, não vá muito pra baixo, senão você vai morrer Eu estou curtindo muito esse jogo, galera Muito mesmo Comprei no sábado passado Sem ser esse ou outro Já estou há uma semana jogando e estou adorando Deixa eu ver se eu consigo chegar ali sem nenhum bicho me pegar Dá umas travadas malucas de vez em quando, galera Então vocês É... Infelizmente Vai ser assim Tá? Ai, não deu tempo, mano O negócio se ferrou Não deu tempo Mas enfim Vamos pegar o que a gente precisa aqui Que é a madeira Mas o problema é que eu precisava da minha picareta E eu acho que eu não tenho picareta aqui Ops, não é isso não Pera aí Eu estou no escuro aqui, meu Estou no escuro Eu quero uma picareta, galera Não tem picareta? Mas enfim Vamos lá O que que eu peguei? Que eu nem sei Nem sei o que eu peguei 7, 3, 4 E vamos ver aqui o que que temos Deixa essas comidinhas aqui Deixa aqui pra baixo Deixa aqui pra baixo Ah, liberou a minha picareta Opa Que massa, muito bem Agora nós podemos pegar o Flint Ok Picareta no 1 Vamos pegar o Flint Pra fazer O que falta A gente tem um Flint Beleza E de novo Aqui Nada ainda Um Flint Falta O que? Ah, eu gastei Gastei as Tets Gastei as Tets Gastei Ai, ai, ai Ai, ai Tá lagando Pronto Já tem Tets abrigado Vamos lá Já dá pra fazer Pra fazer a Campfire Precisa de 12 Tets Um Flint 16 Stones E 2 2 madeirinhas Básicas Ok Não vou me prolongar muito Nesse tipo de coisa Porque é o começo de tudo Eu acho que vocês já devem estar cansados De saber como é que começa Né Então Não vou me prolongar muito nisso Ok Ah, ruim Um Flint Já deu Um Flint Vamos ver o que que deu aqui Ainda não Precisa de 10 16 Stones 12 Tets Peguei só 6 Então Bora pegar mais Tets Espero que não encontre Daqueles bichos horrorosos Chamados Dilo 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 17 Tets Beleza Stones Precisamos de Stones Vamos pegar Nosso 2 Pra pegar Stone Bate Bate aí mano Ah fi Ok Olha Tem metal aqui Beleza É que estamos numa região Olha Bichão Estamos numa região montanhosa A galera aqui Deve ter bastante metal Principalmente lá pra cima Da montanha Isso é muito Bom Ok Ainda não Cara Falta mais 6 Stones Enfim Em vez de gastar Nossa Machadinha Vamos pegar do chão Que é mais Mais tranquilo Tá começando a alagar Um pouquinho Aqui pra mim Dois Stones Três Stones Quatro Cinco Seis Campfire Feita Ok 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 Não me pisa Cara Próximo item Que nós temos que fazer Aqui a nossa Tochinha Pra noite Um Flint E um Stone Que Stonezinho Tem de monte Aqui Pronto Agora Um Pegar Finch Ok Tochinha Feita Muito bem Tochinha Aqui no 3 Ok Perfeito O que a gente vai fazer agora É pegar um Dudu Né Duduzinho Aff Vem aqui ó Mané Volta aqui ó Lagado Ah não Ah não Você não vai me dar olé Não Ah Ok Que isso Ó Temos carne Quatro carnes E o cachorro Tá latindo O cachorro da vizinha Esse cachorro Sempre late Toda vez que eu tenho Que gravar alguma coisa Mano Já pensou matar um bichão desse? Nossa Era carne Pra Dedéu Olha que lindo Mano Eu tô Amando esse jogo Meu A textura É perfeita E mesmo que eu não estou No epic Gente Não estou no epic De textura Tô no médio E a textura Tá linda Então Se você ainda não comprou Esse jogo Compra Ou espera uma promoção Porque ele tá um pouquinho salgado Mas vale a pena Galera Vale a pena E eu tô Muito Esperançosa Que eles arrumem Essa questão Da otimização Gostaria muito De poder jogar No hike Mas acho que Se eu puder jogar No médio Tudo no médio Pra mim Já tá ótimo Né Quem sabe Mais pra frente Eu arrumo Um computador melhor E aí Eu vou poder jogar No epic Não no epic Não no epic Eu acho que só O venextreme Mas é isso aí Agora eu tenho Que procurar Um lugar Pra fazer Nossa casinha Um lugarzinho Mais tranquilo Seguro Maneiro Eu vou fazer Por aqui Tem que ser um lugar Que não tenha Muita gente Tenha perigos Eu quero subir Vamos subir Fazer Olha Tem um lugar legal Mas Sei lá Bom Já que eu Já fui Para o outro Nível Aqui Vamos Aumentar Nossa Estamina Um pouco Agora E vamos Aprender A fazer Outras Coisas Temos 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 10 De Engram O que eu posso Fazer Deixa eu ver Que é importante Não sei se eu faço Roupinha Primeiro Ai Mas é tão pouco Engram Points Caraca Eu preciso disso Aqui também Vamos aprender A fazer Spear Sobra 7 pontos Vamos fazer Roupa Porque senão A gente vai morrer De frio Ok No próximo Level Eu aprendo A fazer As coisas Do nosso Barraquinho Aqui A fundação Doarframe Aqui O teto E as paredes Então Bora Upar Só mais um pouquinho Vocês sabem Que com picareta A gente pega mais Tete E Com o machadinho A gente pega mais Madeira E eu acho Que eu preciso Fazer uma fogueirinha Enquanto É tempo Deixa eu ver Que eu já Tenho a minha Fogueirinha aqui Vou botar Essas quatro Carninhas Pra assar Né Sexto Um gazinho Um gazinho Maroto Aqui Escondidinho Inventory Vamos colocar Aqui a nossa carninha Vai mano Vai pra lá Aí A gente coloca Um pouquinho Vou pôr metade Só Peraí Isso Sugar Shift Né A gente vai pôr metade E botar fogo E botar fogo Vou usar uma carninha Básica aqui Pra gente se alimentar E enquanto isso Vou pegando frutinhas Porque nós vamos Em breve Tentar domar Os primeiros Bichinhos Os mais fáceis Mais simples Tá E vamos Vamos Precisar de frutas Aí Depois A gente Passa Por Carnívoros E assim A gente Vai Upando Nosso Nível Aqui No jogo Digam o que vocês Acham De eu fazer série Desse jogo Se vocês Estão curtindo ou não Se vocês estão Ficando com Com sono Tem gente que fala Que os meus vídeos Dão sono Vocês acham Que meus vídeos Dão sono É porque Eu sou muito calma Né Muito calma Tranquila Aí o pessoal Acho que dá sono Bom Já falei Pro amiguinho Que pelo menos Eu sirvo pra alguma coisa Dá pra Quando ele tiver com insônia Ele vem assistir um vídeo Meu E aí Ele dorme É uma boa Né Aqui Mais Mais frutinhas Principalmente Quero Narcoberries Ó lá Narcoberries Legal Adoro Quando tem Esses bambuzinhos Aqui Dá muita frutinha Aqui Não Estou ali não Eu quero Frutas Narcoberry Olha que legal Muito bem Eu não posso Me distanciar muito Porque senão Eu me perco Eu sou campeã De me perder Nas sobrevivências É no Minecraft Em qualquer jogo Eu sempre me perco Porque eu não tenho Noção nenhuma De localização Cara Eu sou terrível Eu sou péssima disso Temos que fazer Uma bússola Mas precisamos de metal Peguei só um metal Agora há pouco E mais pra frente Quando a gente tiver O melhorzinho No jogo Vou subir Essa montanha Lá em cima Com certeza Tem bastante metal Pra gente fazer Nossa bússola E quem sabe Né Vamos chegar No nível Que dê Pra fazer O metal Derretido Pra poder fazer As outras coisas Né Ih Olha Dilo 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 Eu espero Que ele não Venha pro lado De cá Fica aí Dilo Vai Vou pegar Minha carne Já deve Tá pronta Aqui Beleza Quatro Carninhas Vou Zero Aqui Ok E é isso Galera Eu acho que Pro primeiro vídeo Acho que ficou bacana Eu acho que vocês Vão curtir bastante A série aqui no Ark Digam aí nos comentários O que vocês acham do jogo E o que vocês estão achando Da série Se eu faço série ou não E vamos conversar Ok Eu espero que vocês tenham curtido Se quiserem Deixem like Se não quiserem Não deixem E se deixarem Um dislike Por favor Comentem Dizendo o porquê Ok Façam comentários E compartilhem o vídeo Nas redes sociais Caso curtam É isso galera Um super beijo Pra vocês E até o próximo vídeo De Ark Bye bye Um super beijio Legenda Adriana Zanotto